E aí, galera do pedal, nós estamos aqui com o José Benoni, o camarada que largou na vigésima posição, é isso mesmo, Benoni? Vigésima posição. Rapaz, o que que tá acontecendo? Diga. Diga. Tive que tirar o atraso, né? Larguei o último, mas tive que... Rapaz, mas você tirou o atraso demais, cara. Você esqueceu que você tava numa corrida, tava pensando que você tava indo pro céu, alguma coisa, mas conta aí como é que foi essa epopeia de você largar na vigésima posição. E ganhar a competição na Master. Explica pra nós. A técnica foi durante a corrida. Sim. Sobrei um pouco na largada, na segunda volta eu comecei a me acompanhar. Penal, você sobrou muito na largada, vamos lá. Sobrei muito. Começou sobrei muito, já na segunda eu comecei a acompanhar, na terceira eu já tava mais ou menos no meio, e da quarta em diante eu passei, passei pra primeira e segurei as vantagens na frente até o final. E não deu pra ninguém. Então onde você é? Eu sou do Ceará, de Pacajus, e eu tô em Marília, o corpo é da equipe. Rapaz, você sabe que meu pai disseu de Bonfim, eu gosto muito de carne de sol, você também gosta? A rapadura, carne de sol, é tudo. Olha aqui ó, eu já descobri porque esse cara que saiu na vigésima é o primeiro, é carne de sol na cabeça, amigo. Rapadura ganhou. Rapaz, ó, parabéns, você é brilhante, você é um exemplo que anima o pessoal não desistir nunca. Que é na hora que a cobra vai fumar que você tem que mandar ver, tá certo? Tem que agradecer as pessoas que me apoiam também. Tá certo, esse é o José Benoni, o camarada que fritou aqui no Sound Tour Short Track. É o cara. Obrigado. 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 E aí E aí E aí Se quiser uma forma boa para andar com uma bicicleta como eu e verás